Música Nesse momento estamos aqui com um dos cantores oficiais da 10ª Semana Pinto Costal aqui em Caio Prado No encerramento, que cantou hoje um hino belíssimo e também segundo secretário da D. Caio Prado Nosso cantor é o amigo Diego Correia, qual o sentimento, qual a gratidão de fazer parte, ter cantado Você, Ordemais, a Natália Nascimento, nessa festa de encerramento? Olá, meus irmãos, primeiramente eu quero cumprimentar todos com a parte do senhor Quero dizer que meu sentimento é de alegria por participar da 10ª Semana Pinto Costal aqui em Caio Prado Eu só tenho a agradecer o que Deus tem feito aqui na cidade de Caio Prado, meu muito obrigado É isso aí, nosso cantor de Correia é sensacional, foi festa linda, maravilhosa, onde tiramos uma receptividade muito grande E nosso muito obrigado, sigo rede social